Profissões que dão direito à aposentadoria especial com 25 anos, com 20 anos e com 15 anos. Hoje eu quero falar para você uma lista de profissões que ainda é possível você aproveitar agora em 2022, esse tempo, esse direito para se aposentar, seja na aposentadoria especial, seja na aposentadoria por tempo de contribuição, regra de transição. Então, conhecimento é poder e você conhecer o seu direito é muito mais importante para que você consiga vantagens na sua tão sonhada e tão merecida aposentadoria. Eu sou Márcio Pereira, este é o canal Aposentado de Fato e se você ainda não me conhece, está chegando por aqui hoje nesse vídeo, está vendo esse vídeo pela primeira vez, já aproveita a oportunidade e se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdo com qualidade, pesquisando conteúdo relevante e atualizado e também fundamentado para você. Fundamentado assim, digo, a gente sempre busca fundamentar no direito, nos artigos, nos decretos, na lei, para falar a verdade para você do que a lei diz em determinada época, em determinado período e na atualidade. Roda a vinheta! Eu separei aqui, então, algumas profissões que dão direito à aposentadoria especial, só que eu quero reforçar já de início para você que o enquadramento por categoria profissional para ter direito à aposentadoria especial, acabou a partir de 28 de abril de 1995. Ou seja, até abril de 1995, a aposentadoria especial, ela acontecia através do enquadramento por categoria profissional nessas profissões que eu vou listar aqui para você. Só que não saia do vídeo, não, porque ainda hoje, em 2022, tem muita, mas muita gente que pode aproveitar o período lá daquela época para aumentar o seu tempo de contribuição. E tem mais, a partir de 1995, a aposentadoria especial continuou valendo, mas aí, através da exposição a agentes nocivos à saúde e agentes periculosos. E aí, mudou um pouquinho a regra. Mas você ainda tem condições de conseguir a tua sonhada e merecida aposentadoria. Vamos lá, então? A lista que eu trago aqui hoje para você é com 25 anos de atividade. Aeroviário, aeroviário de serviço de pista, auxiliar de enfermeiro, auxiliar de tinturaria, auxiliar de serviços gerais que trabalham em condições insalubres, bombeiro, cirurgião, cortador gráfico, dentista, eletricista com exposição de trabalho acima de 250 volts, enfermeiro, engenheiro químicos, metalúrgicos e de minas, escavandrista, estilador, foguista, químicos industriais, toxicologistas, gráficos, jornalista, maquinista de trem, médico, mergulhador, metalúrgico, mineiros de superfície, motorista de ônibus, motorista de caminhão, técnico em laboratório de análises, laboratórios químicos, técnico de radioatividade, trabalhador em extração de petróleo e transporte rodoviário, transporte urbano e rodoviários, tratorista de grande porte, operador de caldeira, caldeirista, operador de raio-x, operador de câmara frigorífica, pescadores, perfurador, pintor de pistola, professor, recepcionista, telefonista, soldador, supervisor e fiscais de área, tintureiro, torneiro mecânico, trabalhador de construção civil, grandes obras, apartamento acima de oito andares e vigia armado. Esses são que têm direito, com 25 anos de trabalho, aposentadoria especial, até 28 de abril de 1995. Depois eu vou contar já já para você por que esses profissionais ainda conseguem utilizar o direito adquirido antes de 1995 para se aposentar hoje, ou para converter períodos de trabalho especial em comum e aumentar o tempo de contribuição. Vou dizer para você e provar por quê. Deixa eu mostrar agora, com 20 anos de atividade. Profissões que dão direito à aposentadoria especial, com 20 anos de atividade. Extrator de fósforo branco, extrator de mercúrio, fabricante de tinta, fundidor de chumbo, laminador de chumbo, moldador de chumbo, trabalhador em túnel ou galeria lagada, trabalhadores permanentes em locais de subsolo afastado das frentes de trabalho, carregador de explosivos, encarregado de fogo e, por fim, com 15 anos de atividade. Britador, carregador de rochas, cavoqueiro, choqueiro, mineiro de subsolo, operador de britadeira de rochas subterrânea, perfurador de rochas em caverna. Essa lista completa, ela encontra-se nos decretos 53.831 de 64 e 83.080 de 79. Está aqui, então, a fundamentação jurídica. É importante ter em mente que algumas profissões não estão nessa lista, porém, você tem direito, através de jurisprudências, de processos já ganhidos na justiça, de repente a sua profissão não está nessa lista, mas já tem jurisprudência sobre a sua profissão, de algum processo ganho na justiça, que você tem direito também. Por isso, é importante fazer um planejamento previdenciário, consultar um profissional, um advogado especialista em previdência, para poder analisar cada caso. Então, caso concreto, ele é muito importante ser analisado individualmente, por cada profissional, ele tem que verificar o seu histórico profissional, através da ajuda de um advogado especialista em previdência, para você não perder dinheiro, não perder tempo, e fazer valer o seu tempo de contribuição. Bem, eu disse que ia provar para você, que mesmo que, depois de 28 de abril de 1995, não existe mais aposentadoria especial por enquadramento, por profissão, e sim por exposição a agentes nocivos, é possível você utilizar esse tempo, antes de 1995, para se aposentar hoje. Nós estamos em 2022. Digamos que o cidadão, você que está me assistindo, ou amigo seu, alguém que você conhece, começou a trabalhar em 1990. 90 para 2022 são 32 anos. Qual que é o tempo de contribuição para a aposentadoria, hoje, comum, o tempo de contribuição? Não é 35? Pois é, esse cidadão ainda não se aposentou, ele está trabalhando ainda. Muitos ainda estão trabalhando. Outros, começou lá em 88, 87, 87, vai se aposentar agora, em 2022. Só que, de 87 a 95, ele trabalhou lá de motorista de ônibus, de motorista de caminhão, de uma das profissões, hoje, que é difícil você provar aposentadoria especial, a partir de 28 de abril de 1995, porque o motorista de caminhão, ou o motorista de ônibus, o agente nocivo, que ele está constante ali, é o ruído. E você concorda comigo que a tecnologia desses automóveis, de caminhões e de ônibus, ela vem só melhorando, e que o ruído, quem trabalha com isso, sabe disso, vai concordar comigo? O ruído, ele vem só diminuindo, os fabricantes desenvolveram os automóveis para reduzir o ruído. Você está na cabine de um ônibus hoje, de um caminhão, às vezes, você nem ouve direito o ruído do motor. Então, dificilmente, alguém vai provar ruído acima de 85 decibéis, sendo hoje, ou nos últimos 10, nos últimos 15 anos, sendo um motorista de ônibus ou um motorista de caminhão. Mas esse profissional pode, sim, ter direito adquirido pela categoria profissional até 1995. Então, você não tem direito especial, certo? Certo. Mas você vai se aposentar por tempo de contribuição. Aí, de 87 ou de 88 a 95, você foi motorista de caminhão ou de ônibus. Então, você pega esse tempo, converte em especial. Oito anos aí dá para homem 40%, são três anos e pouco. O que significa três anos de contribuição? A lei hoje diz que a cada ano de contribuição para o homem que ultrapassaram 20 anos, você recebe 2% a mais em valor do seu benefício, da média do seu benefício. Ou seja, você vai ganhar 6% a mais no valor do seu benefício. Isso é uma das questões. Ah, mas isso é pouco. É pouco. Só que você consegue aumentar três anos o seu tempo de contribuição e se aposentar três anos antes. Se você tem uma renda mensal hoje de 2 mil e 500, vamos botar 3 mil reais, três anos, 36, juntando aí com o décimo terceiro, são 39 contribuições, são 39 salários de contribuições a mais que você vai ganhar, a 3 mil reais em média, são mais de 100 mil reais que você vai deixar de perder se você inteligentemente utilizar aí três anos de contribuição a mais na sua aposentadoria. Ou seja, aqueles oito anos que você trabalhou lá antes de 95, converter em especial, aumentar ele e se aposentar um pouco mais cedo e melhorar, além de 6% no valor do seu benefício, melhorar ainda porque você vai se aposentar três anos antes. Isso é um exemplo que eu estou te dando do motorista de caminhão, do motorista de ônibus, tem do cobrador, tem várias profissões que hoje é difícil comprovar atividade especial, mas que você pode ainda utilizar aquele tempo, se caso você trabalhou lá atrás, para poder melhorar o seu benefício de aposentadoria. E ainda tem mais, todas as profissões aqui citadas vai depender da atividade que você trabalha, por exemplo, metalúrgico, mecânico. Se eles tiverem contato com ruído acima de 85 decibéis, contato com graxa, com óleos minerais, que são agentes químicos que prejudicam a saúde, ele pode sim, através do PPP, comprovar esse período aí como especial e se aposentar na aposentadoria especial. não pela profissão, mas sim pela exposição ao agente nocivo à saúde acima dos limites toleráveis por lei. Então, ainda continua valendo a aposentadoria especial hoje. As regras mudaram, você tem que comprovar através de PPP de que você estava exposto aí a esses agentes nocivos. Então, mais uma informação importante, espero ter te ajudado. Deixe seu like aí se você ainda não deixou, compartilhe esse conteúdo com quantas pessoas você puder, para que essa informação chegue a quem precisa, para que o YouTube entregue essa informação a mais pessoas, que mais pessoas tenham conhecimento do seu direito. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.